Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o youtube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Se você está chegando nesse vídeo agora, eu recomendo você começar pelo capítulo 2 Em vez de começar pelo capítulo 99, certo? Então esse vídeo onde está a curvatura, ele é o que eu indico para quem está começando no assunto Então esquece esse vídeo por enquanto se você ainda não viu esses primeiros, tá? Não vai fazer muito sentido para você Agora, se você já for faixa preta no assunto e ainda não viu esses últimos dois vídeos que eu vou citar aqui Porque eu não quero repetir nesse vídeo No primeiro eu explico como é que funciona a densidade nos planetas E o que a gente deveria observar a partir da Terra plana Se esses planetas também forem planos No vídeo 96 eu mostro uma teoria de como funcionaria a forma geométrica do nosso universo Que é a geometria do infinito É um assunto bastante interessante, é uma teoria, para mim, a melhor que eu encontrei para explicar a Terra plana E o que a gente observa tanto acima quanto abaixo Então vamos falar hoje sobre Marte Primeiro, essa imagem é muito bonita para ser real, né? E realmente, ela não é real É uma arte gráfica Inclusive as estrelas atrás Esse não é o planeta que a gente observa Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as imagens que a NASA nos passa São incrivelmente falsas Para começar essa de Pluto Para a gente ver Pluto em Pluto Quais são as chances disso acontecer, né? E outra coisa Que nenhum astrônomo amador consegue fotografar Pluto Então eu não consigo falar sobre esse planeta Se é que é um planeta ainda, né? Porque eu não consigo observá-lo de maneira amadora, né? Astrofotografia amadora Então com a astrofotografia amadora Essa é a imagem que a gente obtém Primeiro a gente tem que notar A cor mudou muito Tem bastante preto nessa imagem Doçante branco E a maior parte dela aparece com terra Então comparando aqui uma foto de um astrônomo amador Com o danado Você vê que tem um filtro aí vermelho Muitas formas sumiram E sobre o cara ter citado aqui O sol apareceu repetindo Eu vou falar um pouco mais agora, né? Então a gente pode ver Tá difícil essa imagem Na qualidade não é muito boa Mas a gente pode ver Que ela tá girando Tá? Da direita pra esquerda Igual Júpiter faz Tá? Não sei se Júpiter também é da direita pra esquerda Eu não posso afirmar isso Mas é no mesmo sentido que o Júpiter Porque eu falo isso A Lua faz o contrário Ela gira no sentido horário Ou anti-horário, né? Não tenho certeza Mas é assim que Esse é o sentido dela Então a Lua gira sobre o seu eixo E Marte e Júpiter Eles giram ou da direita pra esquerda Ou da esquerda pra direita, tá? Isso implica que Eles estão acima de nós Sim Mas longe de nós A distância Diferente da Lua Que a gente só vê a parte de baixo Num plano cartesiano Isso implica que Júpiter e Marte Estão a uma longa distância Certo que é muito menos Do que eles nos contam, tá? Tanto que não seria observável Se estivesse tão longe assim Mas continuando então Essa é uma outra imagem Amadora Feita por Glenn Schafer Em Texas Olha como é completamente marrom Essa imagem Cheia de preto E um branco Bem nítido abaixo Ela chamou de Mar de poeira Mar de terra Mar de dust Voltando nessa imagem Só pra deixar claro A diferença entre A NASA nos passa E a realidade Uma coisa muito interessante Sobre Marte É que abaixo Eles tem uma calota Polar norte Acima Eles dizem que tem Nuvens azuis Essas são informações Oficiais, tá? E ali onde está marcado São nuvens Orográficas O que é esse palavrão aí, né? Basicamente São nuvens Que estão sobre relevo Ou seja Uma montanha Uma colina É assim que eles explicam Você pode ver Que sempre fica Em todos os planetas Que a gente encontra Que são visíveis De maneira amadora A gente vê Essa mesma nuvem Na escala 19.7 Tá? Sempre nessa escala 19.7 É... Eu nasci raramente Tem um vídeo sobre isso Tem a série aqui Embaixo na descrição É o vídeo 33 Onde vai falar Sobre uma conspiração Em relação a isso, né? Pra mim é uma simples troca De temperaturas Mais feias Com mais quentes Que ocorre Com a densidade, tá? Bem simples É um efeito Coriolis Observável Agora Novamente As informações Oficiais Do que que seria A geografia Da... Do planeta Marte Pesquisas de Muitos anos Com uma imagem De... Diversos milhares Se não Centenas de milhares De fotografias amadoras O que que a gente pode observar A olho nu E o que que é E o que que isso tem a ver E por que prova Que Marte também é plano, tá? Como eu disse lá Naquele vídeo de Júpiter Primeiro Acima a gente tem A confirmação de que são nuvens Então vamos lidar lá Sobre A densidade, né? Gasoso acima Líquido no meio E sólido abaixo Sempre funciona assim Então acima Aqui vocês veem Nuvens Onde tá escrito Maré Sireno E Maré Simério São as marés de Júpiter Onde dizem que tem Essa calota acima Que está Descongelada Mas a gente não observa ela A gente só observa nuvens E a gente tem água Ali, tá? Então aquela história De que Marte não tem água Agora tiveram que desmentir Há poucos meses atrás Porque algo que a gente Sempre consegue observar São essas marés Tanto a Sireno Mais próxima Dessa parte Mais com cor de terra E a Maré Simério Que está acima Aqui você tem No meio Exatamente terra Que seria A parte sólida Já, né? Então acima você tem Gasoso Líquido Sólido E por último A gente tem uma Falota polar Lá embaixo Congelada Uma parte congelada E escura Abaixo Então diferente de Júpiter Que a gente não tem certeza Se é um planeta gasoso Ou se tem uma mistura Dos três elementos Marte Que é muito mais próximo Do que Júpiter A gente consegue observar Claramente Que acima são nuvens Abaixo dessas nuvens Tem o mar Abaixo desse mar É terra E abaixo dessa terra É congelado Lá embaixo E sobre aquela imagem Que a gente viu O sol refletindo É porque Exatamente isso Ela está acima De nós Porque está longe Então a parte Que o sol conseguiria Iluminar Desse planeta É a parte de baixo Então novamente É que Marte é plano Ele é feito em camadas Assim como Júpiter É feito em camadas A Terra plana É feita em camadas De longe Parece em uma esfera E o que explica isso É o Van Allen Então antes de dizer Não Isso é uma teoria Que não existe O Domo não pode ser provado A forma dele Não pode ser provada Olha Já provaram Há muito tempo Não são pesquisas Da NASA Talvez eu mostre Um vídeo sobre isso Sobre como O Van Allen Foi descoberto A sua forma geométrica Ele tem uma forma geométrica Específica A gente vê ela Naquela bola de Tesla Que muitos conhecem Então aquela É a forma geométrica Do Van Allen Tudo se encaixa Nessa forma geométrica Como mostrei No vídeo 94 Desde mação Os humanos Coração Planetas Galáxias Até mesmo Buracos negros A teoria de que Esse é o formato Dessa geometria Então Novamente Essa é uma teoria minha Eu sou o Enzo Sozin Represento a rede plana Ninguém me representa Eu não estou nem aí Para o que outras pessoas Pensam sobre o meu canal Essa é a verdade Do qual eu entendo Eu passo para vocês Ensino meu conhecimento Por favor Tenham cuidado Com os vídeos Então Entendam eles Se quiserem refutar Não adianta xingar Lá muito no Twitter Porque isso Você só faz Um papelão Para você mesmo Então obrigado Até a próxima Tchau Tchau